Vamos conferir o que mais é notícia nesta sexta-feira. Já está funcionando normalmente em todo o Estado os agendamentos para emitir uma nova carteira de identidade. O serviço estava suspenso desde o dia 31 de outubro por conta de uma atualização do sistema da Polícia Científica. Os pedidos para novos registros ou renovações podem ser feitos pelo site policiacientifica.usc.gov.br. Este domingo será o último do ano para aproveitar a entrada gratuita em Florianópolis, nas fortalezas de Santa Cruz de Anhatomirim, Santo Antônio de Ratones e São José da Ponta Grossa. Os pontos turísticos abrem ao público às 8h30 da manhã. Na fortaleza de São José da Ponta Grossa, além da gratuidade, é ofertado um passeio guiado, feito por estudantes do IFSC, a partir das 10h da manhã. Começa segunda-feira a temporada de cruzeiros no litoral norte. Balneário Camboriú, Itajaí e Porto Belo devem recepcionar 126 cruzeiros nacionais e internacionais até abril do próximo ano. A primeira cidade a receber uma embarcação será Porto Belo, no dia 6 de novembro. A expectativa para a temporada é positiva, segundo uma pesquisa da Costa Verde Mar. Estão previstos mais de 345 mil passageiros para as cidades.